Salve, salve pessoal, Marcos Olmão com vocês aqui na área. Dia 11 de novembro, a SCS, o dia antes de lançar a DLC do Colorado, ela fez o anúncio do evento Cruzando Colorado, tá? E ele tem dois objetivos. Primeiro é você fazer 13 entregas ou partidas nas cidades da DLC. Você pode sair de uma cidade para outra, por exemplo, uma distância mínima de 100 milhas cada. Então, 161 quilômetros cada um. Tá bom? Então... Basicamente, o individual é esse, o coletivo é esse aqui, 60 milhões de milhas. A primeira recompensa vai ser essa pintura, tá? E a segunda vai ser esse item aqui, que eu mostrei nos meus vídeos, que tem um monumento que fala dele. Tá bom? Vou deixar o link do vídeo na descrição, tá? Eu já estou com 11 de 13, tá? Uma dica que eles dão, aqui, é você olhar o logbook, tá bom? Que aí você vê as cidades que você fez, tá bom? American Truck, ó. Fort Collins, Palamar, então uma viagem já fiz duas, Colorado Springsteen já fiz duas, Calamosa, Poeba já fiz duas, Montrose, Durango já fiz duas, aqui Grandjuson, Durango, Durango já tinha feito, Mas, Grandjuson não. Grandjuson tem Bolt, tá? Então já, já foi valendo, beleza? Essa aqui foi que eu fiz pra, Conquistar lá o evento. Então eu tô com uma carga, ativa ou entregativa, da Burlington, que eu não fiz, a cidade de Burlington, pra Denver, que é outra cidade que eu não fiz também. Então nós vamos fazer agora a viagem, Lembrando que a gente tá usando uma pintura também de um evento, que está funcionando no World of Trucks, que é o Hot Truck Tribute, beleza? Então, Esse vídeo vai ser lançado, às 13 horas de hoje, de domingo, tá? Vou deixar na descrição a lista de vídeos, da DLC colorado, tá faltando fazer só as cargas especiais, mas vão ser postadas agora durante a semana, E vai ser postada agora de manhã, no caso, quando vocês verem esse vídeo, já foi postado agora de manhã, A última conquista. Continue à esquerda, e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Eu sinceramente duvido que tenha outro canal, tanto conteúdo de American Trucks colorado, Essa conquista eu deixei um pouquinho pra trás, demorei um pouquinho pra fazer, porque eu me trasei, tive lá menos de saúde, A quinta-feira, tava prontinho pra começar as gravações, esperando, agradecer de ser lançada, Aí me surgiu uma notícia de última hora, tive que parar, o que eu tava fazendo pra começar a cuidar, Eu consegui jogar só à noite, fiz alguns vídeos já das cidades pra vocês, Na sexta-feira pela manhã e à tarde, no princípio da tarde, tive que resolver esses programas da quinta, Graças a Deus a gente conseguiu resolver, e estamos aqui fazendo esses vídeos pra vocês, que eu gosto muito de fazer. Aí no final do vídeo, eu vou mostrar e concluindo o evento pra vocês, e vou também mostrar, se por um acaso alguém ainda não sabe, Como é que requisita, na World of Trucks, para receber o item de inventário, e depois nós vamos pintar o truque, Vamos voltar aqui no jogo rapidinho, e vamos pintar, vamos fazer diferente da outra vez que eu não mostrei, Eu mostrei o truque pintadinho, Quem pergunta aí das conquistas, meu mapa pode estar com 97.99, então tá faltando ali 2% só, Só o colorado que falta, ou um pouquinho ali as fronteiras, então nada demais, E aí na quinta-feira a gente posta, volta a postar, No caso ainda tá parado, porque tá no beta, Eu vou aguardar sair do beta, porque eu já postei todos os 15 vídeos que eu tinha gravado, Pra não ficar desatualizado o jogo né, Aí o fanbuzz eu vou gravar, volta a gravar mais uma viagem, pra completar a oitava, Vai passar a sexta, a sétima e a oitava, intercalando com a DLC além do Mar Báltico, que tá andando, A gente já tá lá na, vocês já estão vendo os episódios na Rússia se não me engano, E podem ter certeza que é Ibéria, nós vamos fazer o mesmo trabalho, se Deus quiser na época vai estar tudo bem, Eu consegui fazer muita gravação pra vocês, Podem ter certeza disso, Já deve ter saído de 90, Já tá 98.07 pessoal, Tá faltando menos de 2% pra completar o mapa, Vou mostrar ali como é que tá, quando terminar essa entrega, Comunidade, tá, Como é que tá o, O andamento da comunidade do evento, E quando a comunidade terminar, quando a SS liberar lá, Vou fazer um vídeo também curtinho, rapidinho, Mantenha-se a esquerda, Vamos resgatar o item, Avisando pra vocês que tá liberado né, Pra vocês já estarem cientes disso, Bom, vamos encontrar uma nova rota, Bom, vamos encontrar uma nova rota, Quando eu vi, acho que uma vez já tava, Mais a metade, Deve dar uns 20 minutos, Peço que assistam até o final, Deixe seu like, comentem, Se inscrevam no canal, É muito importante, apoiem né, Apoiem a gente, tá, Vou passar reto ali, Pra já reconhecer aquele trecho, Vou passar reto ali, Pra já reconhecer aquele trecho, Espero que não tenha que parar né, Vamos ver aqui né, Liga em frente, Vamos continuar, Vamos ficar de olho, Se vai ter algum evento de final de ano, Da SS também, Tá bom, Qualquer dúvida, qualquer conquista antiga, Que vocês não conseguem fazer, Que vocês não conseguem fazer, Não tenham conseguido fazer, Embora eu já tenha feito, Eu faço questão de fazer o vídeo, Mostrar, tá, Podem ficar sossegados, Eu atendo também solicitações, De como fazer, tá bom, Lembrando, Lembrando que meu mapa, Tá 98 ponto alguma coisa aí, Porque, Foi de tanto rodar, Não teve essa, De ficar rodando na câmera zero, Explorando na câmera zero, tá, Esse mês eu tô rodando, Tô ranqueando no Facebook, Então, Não vou ter nem tempo, De fazer, Fazer isso, Já tenho bastante vídeos, Gravados sobre o Euro Truck, Além do Mar Báltico, Então, a série, Vai render bastante, Bastante, Ainda, Bastante, Bastante, Dias, Vocês, Vou até, Deixar ela, Após o, 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 uma andada mais rápida, para chegarmos na Ibéria com ela próxima de terminal terminando e após a Ibéria vai estar liberando o Mar Negro para ajudar vocês a fazer as conquistas. Voltando sempre, pedi para vocês comentarem, se inscreverem no canal, curtirem o conteúdo, se gostarem, é claro, compartilharem com seus amigos para mais pessoas poderem alcançar os nossos conteúdos. O canal é amador, meu objetivo é um dia me tornar um youtuber, claro, com certeza. Mas para isso eu preciso de vocês, eu faço isso por vocês também. Tá bom? Estamos chegando, né? É no aeroporto, gente. A gente tem a ver. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Continue à direita e depois pegue a saída assim. Pegue a saída à direita. Vire à direita e depois continue à esquerda. Está fechado, mas a gente pode parar. Olhar se vem alguém, quando não vem, a gente pode entrar. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Já vi que não vinha ninguém, já fui embora. Tive as valendo conquista para o aeroporto, né? Estava montando mais uma carga para o aeroporto. Na verdade essa aqui não é para o aeroporto, né? Mantenha-se à esquerda. É assim. Continue à direita e depois vire à direita. É para a outra parte aqui, ó. Vire à direita. Vire à direita. Chegou ao seu destino. Vamos lá, vamos entregar então, pessoal. Carga entregue e evento concluído. O próprio jogo já fala aqui, ó. Regresso concluído do evento. Tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Liberar aqui para vocês o Chrome novamente. A gente vem aqui agora. Ainda não atualizou. Porque tem que fechar o jogo, beleza? A gente fecha o jogo. Vocês não estão vendo o jogo aí, estão vendo o jogo no fundo, né? Aí, ó. Dá para ver, ó. Concluído, né? Destravamos uma conquista. Antes de mais nada, vamos ver como é que está a comunidade. Na metade, ó. Na metade, ó. Trinta e dois milhões e sessenta. Quando atingir esses sessenta milhões aqui, vai ser aquela outra parte que eu falei com vocês. Ó, tá. Isso aqui já tá indo, né? Já tá a pintura. Ele pede a vinculação com a Steam. A gente pode achar o item no inventário. Vamos mostrar o inventário para vocês aqui primeiro. A gente pode diminuir já o Chrome. Vamos aqui na Steam. Inventário. Tá. Apareceu aqui, ó. Big Rock. Tá valendo quatro reais e quatro centavos a pintura. Tá. Vamos mostrar para vocês agora no jogo. E a gente fecha aí o vídeo. Tá. 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 ��, tá. Tá. Aí falando do Hot to Attribute, que é a pintura que eu estava usando. Deve reconhecer que a gente tem um novo item de acessório. Pintura Big Rock, vamos colocar lá no jogo então. Vamos dar um F7 aqui. Vamos lá, arrumada do truco, feita aqui a gente fez uma visita. Agora nós vamos ver a pintura, esse aqui é um elemento antigo e esse agora é o atual. Vou tentar deixar nas cores da UTR ver como é que fica. Muito bonito não, de repente assim fica mais bonito mesmo. Vamos mostrar aqui na câmera do zero. E aí pessoal, beleza? Então é o evento concluído. Vamos aguardar agora o próximo, a conclusão do coletivo. Antes de mais nada peço que vocês deem o like, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem, sigam o canal no Instagram, tá bom? Um abraço, valeu. Fui, vou deixar um pouquinho rolar a imagem aí da pintura. Tchau. 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 Então tá aí, valeu pessoal, um abraço, falou, fui!